Os Inocentes Eu vou até a barbearia. Mas o senhor não tem hora marcada, tem? Não, senhor. Então venha. Se o senhor vier comigo, o senhor poderá provar que perdoou a minha mãe. Venha. Olá, senhor. Você vai ficar boa, viu? Vai correr tudo direitinho pra você. Olha esse remédio pra ela tomar. Tá. Até logo? Tchau. Eu também. Tchau. Tá atrasadinha. Desculpe, doutor. É que eu fui até o cibitério com a mamãe, colocou umas flores no tubo da minha avó. Olha, eu tirei umas fichas do lugar, depois, por favor, coloque tudo em ordem. Engraçado que o senhor Duval foi com a gente. Ao cibitério? É. Mamãe convidou. Por falar em senhor Duval, eu telefonei pra Marina. Aqui. Pra saber como ela passou de ontem pra hoje. Como? Se a Marina não estiver passando bem, tem muito médico em São Paulo. Acontece que além de médico, eu também sou amigo. Sou amiga? Sou amigo. 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 Eu nem avisei lá em casa, hum? Faz mal, Sr. Turval. Mais tarde, a gente telefona pra Dona Guilmar. Sabe o que é, Sr. Turval? Sempre que eu vou ao cemitério, eu... Eu fico muito comovida. E... E passo um dia tão difícil. Então, a senhora não devia ir, não? Mas... Mas eu preciso rezar por ela, não é? E hoje eu queria levar aquelas flores que eu ganhei ontem. Dona Juliana, se a senhora me dá licença... Não! Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum! Hoje o senhor almoça comigo, Sr. Turval. Eu agradeço muito, não. Não, mas eu... Eu faço questão. Mais tarde, o... O Jarbas leva o senhor de cá. Vamos ter a tarde inteira para conversar. Vamos falar... De minha mãe. Alô! É... É... O que é? Ô, Sr. Turval! Tem que, enfim, o senhor te dar o ar da sua graça, né? É, não estamos esperando o senhor pra almoçar. Ah! Ah! Ah, sei. Tá bom. O senhor almoça na fazenda com a dona Juliana. A dona Guilmar se aborreceu? Não, não, senhora. É que ela... Ela ficou apenas preocupada porque... Eu nunca estou ausente na hora das refeições. O senhor do qual? Sente-se. Sente-se. Vamos continuar a nossa conversa. Estamos fazendo uma sessãozinha da Hora da Saudade. Sente-se. Muito obrigado, muito obrigado. É pra abrir o apetite. Não, senhora, não estou abrindo. O almoço não demora. Beba. O senhor deve ter sido um homem muito atraente, não é, senhor Dupal? A dona Guilmar se aborreceu? Não, não, senhora. É que ela... Ela ficou apenas preocupada porque... Eu nunca estou ausente na hora das refeições. Seu Dupal? Seu Dupal? Pra ter impressionado tanto a minha mãe. Não, Juliana. Por favor, vamos... Vamos conversar de outras coisas, não? Por que, Sout Dupal? Bem, a senhora... A senhora disse que... Essas lembranças lhe fazem muito mal porque... É. É, mas os antigos dizem que... O iodo arde na ferida. Mas ajuda a cicatrização. Ela foi uma mulher... Muito bonita. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? E ela se apaixonou pelo senhor, não é? Não, não. Como não? Ela deve ter se apaixonado... Pra perseguir o senhor, como ela perseguiu... A ponto de se esquecer... Que o senhor era um homem casado, cumpridor dos seus deveres. A ponto de se esquecer que ela era uma professora. A ponto de se esquecer que ela... Que ela tinha uma filha só mesmo estando muito apaixonada. Só mesmo estando muito apaixonada. Mas o senhor resistiu à tentação, não é? Graças à sua Bíblia, não é? Vai com isso! Eu sei, eu sei, senhor Duval. É muito desagradável para o senhor, não é? São... São lembranças horríveis, não é, senhor Duval? São lembranças horríveis porque a minha mãe foi uma mulher... Levia, não foi? A minha mãe foi uma mulher sem escrúpulos, não foi? A minha mãe foi uma mulher perdida, não foi? Foi! Foi! Os Inocentes Os Inocentes